Música 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 Mas o bebezinho não entende, né? Música Tudo pra ela é festa Tchau Quando eu olho acaba alegria Quando eu olho pra ela acaba alegria Música Da hora É uma fumadora, é? Ah não Como diz o Anderson Olhei Vem cá como diz o meu gerro Não me bate de vergonha Pode fumar Música Cadê? Esse? Ai, Carlinha, testinho Oh, meu Deus Será que ele entende? Entende nada Tá vintinho Oh, Carlinha Ai, tadinha Vai, oferece bem a porta pra não dilubar você Tá falando, Ananda Ah, não, olhei Só aqui, né? É, só aqui Olha, o pai não gosta Siga na direção, norte na rua Xixó, vai em direção à rua Marechal Tchau E depois vire à esquerda na rua Marechal Juarez Tavorá Amarrou aí? Ah, é, tem que amarrar eu Tem que amarrar eu Não O Anderson falou que até eu sei dirigir É aqui O que? Peru? Não sabe nada Mas pode? O que? O que é aquilo amarelo ali? O que? Ali, ó Ah, esse aí foi o negócio que derreteu aí Você põe isso não, né? Tchau Como é que põe aqui? Vou arrumar a perua aqui que vai ver um caminhão ali, ó Senão não vai passar Tchau, Lê Ah, não Ele virou lá Peraí, Analdo Pronto Já me amarrei Já me amarrei Pronto, Landa Hum? O que? Outro não, Landa Ai O fio da câmera Ai Isso aqui é a bateria Duma água, peixe xixi O meu Oxi Ai O negócio que é ruim de pôr São O lado errado não vai Como diz o Anso Me mata de beco Dificulidade Dificulidade Agora foi Tchau 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 Ai, eu cobertozinho nela Tá friozinho Tchau Ah, não tem você Tchau 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 Rua Marechal Tchau Alê falou pra entrar na primeira Malete ali, Analdo É, mas ela falou pra entrar nessa que dava certinho pra atravessar né Hã Aí você foi bem na hora que eu fui E você vai mexer no saco Cruel, hein? Eita, quer arrumar pra arrumar pra caramba Não precisa correr, não tem hora Não tem pra ninguém vai trabalhar Da hora, hein, essa perua, né? Vire à direita na Avenida Marechal Malete E depois faça um retorno na Rua Xixova Eu sei onde que é a Rua Xixova Ela falou que aqui subia Mas cadê? Direita Vira à direita Vem É ali Faça um retorno na Rua Xixova Xixova é dali Eles falaram que é Xixová, é Xixová, né? Xixová, ó Em 500 metros, na rotatória, continue em frente E mantenha-se na Avenida Marechal Malete É pra cá? É Pode ir embora Direto Eu ia deixar o guarda-xixu, falei que ela tá assim, guarda-xixu, que eu vou esquecer É sim É sim É mais cadáver, o salão O dia não É sim E aí 16h15 Quer voltar lá? Porque lá eu tenho guarda-chuva Você tem, né? E ela tá sem aí Compre ou é? Ela? É mesmo, né? Uma boa ideia Aí você precisa sair com a menininha Se quiser sair, ela compra Aí, isso tá baratinho Em 200 metros, na rotatória, continue em frente e mantenha-se na avenida Marechal Malete Agora acho que daqui eu sei O resto E aí E aí Você corre muito, não Aliás, nem pode 50 por hora agora, né? Você sabe, né? Você foi pra onde? Pra Lagoas ou Mato Grosso que você virou? Mato Grosso Ela é macia, né? É É Daí, da rodoviária aqui Dá até pra vir a pé É Não Eu tô levantando assim Eu tô Levantando uma hipótese, né? Dá pra vir Não é impossível vir Que nem, por exemplo Tipo, ir pra Mungaguaiapé Não dava Mas olha lá, ó A fachada dela Em 300 metros Curva suave à direita na Avenida Presidente Costa e Silva Ok Amém Vamos subir em 5 minutos aqui de cá Valeu Curva suave à direita na Avenida Presidente Costa e Silva E depois use qualquer faixa para pegar a rampa de acesso para a Avenida Ayrton Senna da Silva Alguma coisa que pingou aí Mas sai Sai Ah Use qualquer faixa para pegar a rampa de acesso para a Avenida Ayrton Senna da Silva É? Eu acho que é, sim Continue em Avenida Ayrton Senna da Silva por um quilômetro e meio Eu não tava olhando Eu não tava olhando Continue por 200 metros E aqui não é É, né? Aqui não é, não sei Não é Em 50 metros, na rotatória, pegue a terceira saída e mantenha-se na Avenida Marechal Malete em direção à Avenida Presidente Kennedy, Avenida Presidente C, Silva Ah, é, vai sair na Kennedy Ah, se você fosse passar na Kennedy eu ia te mostrar a casa da Regina, que a mulher tá vendendo Saia da rotatória para a Avenida Marechal Malete É quente É quente É quente É quente É quente Acho que é quente Em 50 metros, na rotatória, pegue a terceira saída para a rampa de acesso à Avenida Ayrton Senna da Silva, Rodovia dos Imigrantes Ah, não é Ah, não é Ah, não é Ah, não é Ah, o que é errado? São Paulo Tá ouvindo aí? É É Você tava certo, né? Saia da rotatória para a rampa Ah, sim Você vai por aqui? Não Apenas Cheia também Continue em Avenida Ayrton Senna da Silva por um quilômetro Eu vim, mas vim pela migrante, mas passei direto Ah Em 600 metros, mantenha-se à esquerda para permanecer na Avenida Ayrton Senna da Silva, Rodovia dos Imigrantes Mantenha-se à esquerda para permanecer na Avenida Ayrton Senna da Silva Continue em Rodovia dos Imigrantes por 44 quilômetros Outra pegada aqui, né? Hoje já tem uma loca lá, né? Não Ah, você falou que fechou uma lojinha Que lojinha? Não sei não Você falou assim, fechou uma lojinha, né? Tá É O cara do som, que ele tinha pego para vender e eu falei, fechou uma lojinha, hein? Que ele? Foi sem graça É Ah, sim Não, mas... Tem acondicionado aqui? Ah, sim Não, mas... Tem acondicionado aqui? Ah, sim Ah, sim Ah, sim Ah, sim Ah, sim Ah, sim Ah, eu não falei para nada Diaba Ah, que brilha Estou ficando rindo Ah, oi Estou ficando mal Estou ficando rindo A câmera bem na minha cara fosse que foi na sua, mano Essa água não é linda que está lá Ah, não, na minha cara não Acho que não Ah, mas não gostou Ah, tá Que gris Ah, tá Ah, tá Ah, eu vou Eu vou enfiar o dentinho dela pra você, viu? O dentinho da Angélica E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Agora você está com o pé no acelerador, não é? Não, eu pego no acelerador no freio. Ah, você está com o pé onde agora? Ele está no acelerador. Ah, então. E do meio? O pé da esquerda é um cara de suave. Não, o do da esquerda é o embrenagem. E do meio? Eu tenho outro pé. O pedal do meio é o freio. É o freio. Freio. Então, o embrenagem, o freio e o acelerador. É. Quando eu for freio alto, eu tenho que tirar o pé do acelerador. Olha aqui, especifica até a barreira, não é? É. 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 O dirigiu, você tem que prever. Eu fiz alto esforço há um ano, não. É. 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 Mas esqueci, deepe, deepe, não é isso. Esqueci. 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 Acerração ali. Ah, o e-condicionado está ligado, não está? Não, tem que ser um pilhado de tampa também. Não, porque está um vento, não sei não. Ali, olha. Aqui? Não, nesse retorninho aí. Aqui, olha. Aqui? Não, aqui, olha. Ah... O painel aí. Aqui? Só um botão não, aqui, olha.